Carro Mendes, agora aqui no binário do Irínico, número 1000, porque eu tô na Melville Automóveis. Quer comprar um carro parcelado na Promissórica, sem consulta ou SPC em Serasa? Então vem pra Melville Automóveis! Aqui na Melville Automóveis tem as melhores ofertas pra você. Vale a pena! Aqui não tem consulta ou SPC, nem Serasa. Vem trocar de carro. Vem pra Melville Automóveis! Olha só a primeira oferta! E tem pra você, aqui na Melville Automóveis, este Voyage 1.0, ele é completo. O N2010, neste, você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na Promissória. Parcelamento na Promissória! Sem consulta ou SPC em Serasa? Mais uma super oferta! Olha só este Peugeot! É um 207, motor 1.4, ele é completo. O N2012, hum, tá aí impecável! Quer ir para a sua garagem? Neste, você dá uma entrada e o restante faz parcelado na Promissória. É só na Melville Automóveis! Aqui não tem consulta ou SPC, nem Serasa. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Nissan Tida. É um carro para a família. Motor 1.8, ele é completo. O N2012, neste, você dá uma entrada que pode ser o seu seminovo na troca. E o restante faz parcelado na Promissória. Não tem consulta ou SPC, nem Serasa. Quer trocar de carro? Então, vem para cá! Vem para a Melville Automóveis! Porque na Melville Automóveis, tem as melhores ofertas! Esperando por você!